Oh baby, teu cheiro tá grotado pro meu cobertor Tu não sai da minha mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não vá Tô gemendo com o olho abanhoso Pedindo pra lhe dar tava na tua rata Eu tô com saudade de te deixar doida De beijar sua boca, de chamar de safara Tô espelhado, mas tô suado É puxando e cabelo tapar na sua rata Oh baby, teu cheiro tá grotado pro meu cobertor Tu não sai da minha mente não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não vá Tô gemendo com o olho abanhoso Pedindo pra lhe dar tava na tua rata Eu tô com saudade de te deixar doida De beijar sua boca, de chamar de safara Tô espelhado, mas tô suado É puxando e cabelo tapar na sua rata Eu tô com saudade de te deixar doida De beijar sua boca, de chamar de safara Tô espelhado, mas tô suado É puxando e cabelo tapar na sua rata Abraçando a amiga sua e papai, Lívia Moraes Tudo junto A moda que te veste bem Alô meu parceiro, o grupo do Mãe Gravações Olha se bota menino Galera, é o melhor lugar pra te esquecer Tu ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Tu ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa O rei tudo das poderosas Raia garçom, prepara mais andose Do seu melhor Luiz E pra deixar elas vontade pra fazer estribitinho Abraçando o parceiro, o grupo do Mãe Gravações Bora se bota, Lívia Moraes Galera, é o estréfone Cabaré É o melhor lugar pra te esquecer Tu ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Tu ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa O rei tudo das poderosas Raia garçom, prepara mais andose Do seu melhor Luiz E pra deixar elas vontade pra fazer estribitinho O cabaré da socorro Tamo junto na fama O parceiro Luiz Augusto Acha que é desse jeito Tu vai me enganar Com essa cara de salsa Você não vai me rolar Tu vai aqui, é quem te conhece Varas danadas Acha que é desse jeito Tu vai me enganar Com essa cara de salsa Você não vai me rolar Tu vai aqui, é quem te conhece Varas danadas Acha que é esperiente Na vida e dá uma sentada Tu vai te sorrir, amor Você pensa que eu já dei Para cima do meu parceiro Eu não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Hoje eu só quero vida Bota, tira e põe, encaixa Abraço, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Abraço, meu parceiro Marcão Abraço, meu parceiro Bruno Mais gravações A jaqueta é esse jeito Que vai me enganar Com essa cara de salsa Você não vai me rolar Tu vai aqui, é quem te conhece Varas danadas Acha que é esperiente Na vida e dá uma sentada A jaqueta é esse jeito Que vai me rolar Com essa cara de salsa Você não vai me enganar Tu vai aqui, é quem te conhece Varas danadas Tu sabe que é esperiente Na vida e dá uma sentada Mas eu sou filho, amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Se tu joga, eu não sei Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Oi, parceiro Bruno Boiado Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Bota, tira e põe, encaixa Mas a ser machuca Eu sou meu parceiro Thiaguinho, papai Tamo junto Vamos invadir, menino Daí minha namorada ligou e fez um convite Sabia que elas vão postar que não dá pra recusar Eu falei, já era calma, moça, eu chego já Eu tava em casa de boa, assistindo uma Netflix Daí minha namorada ligou e fez um convite Sabia que elas vão postar que não dá pra recusar Eu falei, já era calma, moça, eu chego já Eu vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada E de toma, toma Descendo e remora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Abraço meu parceiro Bruno Maia Gravações Eu tava em casa de boa, assistindo uma Netflix Daí minha namorada ligou e fez um convite Sabia que elas vão postar que não dá pra recusar Eu falei, já era calma, moça, eu chego já Eu tava em casa de boa, assistindo uma Netflix Daí minha namorada ligou e fez um convite Sabia que elas vão postar que não dá pra recusar Eu falei, já era calma, moça, eu chego já Eu vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada E de toma, toma Descendo e remora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade Hoje eu tô pra maldade Alô, meu amigo Ismael, tamo junto, papai Alô, meu parceiro Eu fui no baile da Colômbia e contei o bar no rinho, ó lá Depois de várias bebeteiras rolou um tchaca-tchá Levei ela pra casa, ela te chamou de gostoso Fui no horrido dela e perreiro no seu pescoço Ela olhou pra mim e falou assim Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso 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 a você de quatro na minha cama Ditendo bota, pedindo sótos Botando tudo na caixa chata Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Eu fui no baile da Colômbia e contei o bar no rinho, ó lá Depois de várias bebeteiras rolou um tchaca-tchá Levei ela pra casa, ela me chamou de gostoso Fui no horrido dela e perreiro no seu pescoço Fui no horrido dela e perreiro no seu pescoço Ela olhou pra mim e falou assim Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso Gostoso a você de quatro na minha cama Ditendo bota, pedindo sótos Eu fui no meu parceiro, eu fui no estúdio Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Fala se bora, Caio, comunicação, visual, papai Gostoso a você de quatro na minha cama Ditendo bota, pedindo sótos Bocando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Oh não, oh não Oh não, oh não, oh não Oh não, oh não Oh não, oh não, oh não Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Olha, não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem seu nome Sou eu Seu coração ainda é meu Só você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Alô, Lívia Moraes, papai Tamo junto, menino Meu parceiro Luiz Augusto Apegando o raqueiro Vai de velho Abraço meu parceiro Por mais gravações Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Olha, não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem seu nome Sou eu Seu coração ainda é meu Só você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Vamos lá, abraço meu parceiro Vinícius, papai NH, refrigerações, artes e sol Tamo junto Chama Lopes Começou tomar uma dança do meu piseiro E de repente eu vi Já tava daquele jeito Bandeirinho na boca Jogando o cabelo E de safadinha me olhar Olha, começou tomar uma Dança do meu piseiro E de repente eu vi Já tava daquele jeito Bandeirinho na boca Jogando o cabelo E de safadinha me olhar Ela com o açaí Desci Vou mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão E a outra no rabetão Ela com o açaí Desci Vou mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão Começou tomar uma dança do meu piseiro E de repente eu vi Já tava daquele jeito Bandeirinho na boca Jogando o cabelo E de safadinha me olhar Olha, começou tomar uma Dança do meu piseiro E de repente eu vi Já tava daquele jeito Bandeirinho na boca Jogando o cabelo E de safadinha me olhar Ela com o açaí Desci Vou mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão Ela com o açaí Desci Vou mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão Bora sim, bora aí Reino e moto Seu parceiro Bem-mésio Papai, tamo junto Dasta Pris Pode morrer Seu parceiro Segunda Um Hourão Horacinho para o meu parceiro, Júnior Estúdio CDS Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Você tá arrumando sentido, não pode se apaixonar Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Você tá arrumando sentido, não pode se apaixonar Se tu sente eu não sei Horacinho para o meu parceiro, Júnior Estúdio Se tu sente eu não sei Horacinho para o meu parceiro, Júnior Estúdio Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Você tá arrumando sentido, não pode se apaixonar Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Alô, meu parceiro Vinícius, refrigeração em GHB Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Alô, meu parceiro João Vitor Garcia, estamos juntos Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de Olentu na minha mãe Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção É bebê, levando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido E ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Chama na abração, meu parceiro Vamos junto, galera da artição, papai Original ao profissional Abração, meu parceiro, grupo mais gravações Tá vendo aí, ela já tá rolando E tá com saudade, tá me procurando É bebê Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção É bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido E ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido Por isso eu sou, seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido E ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo O que eu sou, você é o esquema preferido O que eu sou, você é o esquema preferido O que eu sou, você é o esquema preferido O que eu sou, você é o esquema preferido Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha Tô turizada, do nada, do nada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha Tô turizada, do nada, do nada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha Tô turizada, do nada, do nada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha Tô turizada, do nada, do nada Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu a risada e disse só se tô agora E dentro do carro foi tudo onde aconteceu Era tapa na bunda, ela disse a você é meu Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha Tô turizada, do nada, do nada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha Tô turizada, do nada, do nada Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha Tô turizada, do nada, do nada Ele lá tá maluco, puto chapada, bem salvadinha, tô brisada, do nada, do nada Bora sim, bora menino! Abraço meu parceiro, grupo, mais gravações Ei papai! Amarabra é seu menino! Meu parceiro Vinícius, NH Refrigeração, Gartisson, papai Alô meu parceiro Tiago, papai! Vamos invadir, é nóis menino! Toma o juro meu parceiro, Anderson, papai Albueno, menino, a marca que te veste bem Ela me fez uma proposta na pegada diferente Falou que esse cara tinha essa boca sua quente Agachou e fez um jeito, não pôde irritar Então se prepara, então se prepara Ela sabe que enlouqueço quando ela olha pra mim Minha mão no seu cabelo, vou ficando mais afim Então faz aquele jeito, que agora eu vou gravar Então se prepara, então se prepara Olha o flash que eu tô gravando, você pagando, 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 pagando Mais afim, olha o flash que eu tô gravando, você pagando, pagando, pagando Mais afim, olha o flash que eu tô gravando, você pagando, pagando, pagando Mais afim, olha o flash que eu tô gravando, você pagando, pagando, pagando Ela me fez uma proposta na pegada diferente Falou que se garante com essa sua boca quente Agachou e fez, eu não pude evitar Então se prepara, então se prepara Ela sabe que enlouqueço quando ela olha pra mim Minha mão no seu cabelo, vou ficando mais afim Então faz daquele jeito que agora eu vou gravar Então se prepara, então se prepara Olha o flash que eu tô gravando, você paga, não 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 p Tava junto meu parceiro, Júnior de Estúdio, o CDS Era uma pegada diferente Bora sim, bora Júnior de Estúdio, meu parceiro, o grupo é gravação E você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não, eu posso acreditar E que você nunca me amou Só me usou demais Não me amou como te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não me quer Olha aqui me dizendo bacia E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não me quer Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não, eu posso acreditar E que você nunca me amou Só me enganou demais Só me enganou demais Não me amou como te amei Esquece por favor E não me amou como te amei Não me amou como te amei Já disse tudo Fala Cibarujand Fala Cibarujand Fala Cibarujand Fala Cibarujand A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL